O Futuro Essa vitória é pra já Acorda meu Rio Grande do Norte Abandonado está ficando para trás Tá faltando irrigação e agricultura O desemprego cada vez aumenta mais Tá faltando um balcão de ferramentas Pau amarelo que tanta falta nos faz Nosso turismo tá se acabando O Estado segurança não tem mais O futuro vai voltar Zé Agrippino, governador Gente em primeiro lugar Essa vitória é pra já O futuro vai voltar Zé Agrippino, governador Gente em primeiro lugar Essa vitória é pra já Zé Agrippino, o Estado governou Fez o governo de trabalho e ação Recuperou a lavoura do algodão A praga do picudo ele acabou Via costeira ele então consolidou Roda do sol, turismo internacional Grandes hotéis, França, nossa capital Em todo o Estado obras ele realizou Trouxe indústrias e outras reativou Com seu governo de trabalho e ação Tanto milhares de empregos para o povo Governar é a sua vocação O Rio Grande do Norte votar de novo Zé Agrippino, o nosso governador O futuro vai voltar Zé Agrippino, governador Gente em primeiro lugar Essa vitória é pra já O futuro vai voltar Zé Agrippino, governador Gente em primeiro lugar Essa vitória é pra já Pra já